Alô pessoal, bom dia, eu sou o Didier Guiais, estamos aqui para mais um episódio para vocês. Hoje eu vou começar pela Ambev, começar falando de mercado nacional. Tentou fazer uma firulinha aí, mas não está convencendo. Aquele dolinha pode ir para o 615, molezinho. Só rabiando de lado, batendo de lado, ele pode ir para o 615. Nosso Deizinho, janeiro de 1923, aqui também estressou, rompeu o que não podia. Parece que é 13, para iniciar os trabalhos. Mais do que isso, não tem Petrobrasinha sem corrigir. Vamos lá dar uma olhada, vamos lá, vamos lá. Nossa querida Ambev aqui, voltou lá para o 16, alguma coisa, mas vem que romper 16, 70 não faz. Fica fazendo cosquinha, faz umas bravatas, etc e tal, mas efetivamente romper não rompe. Então, 16, 50, 16, 70, aí é uma área para estar, quem vendeu, vamos dizer, nessa faixa de preço, já vendeu umas 7 mil vezes, vendeu certo. E a hora certa de comprar esse negócio é entre o 15, 36 e o 14, 85. E isso tem efeito sistematicamente em níveis de mês, vamos dizer assim. Bom, então, aqui perdidinho, não acredito que vai conseguir estourar, o negócio aqui é 16, 70, se não volta a brincar lá na faixa 16, 0, 5, daí para baixo 15, 36. Então, não tem muito o que falar. Nossa valizinha, né? Não é o inverted hammer a figura que soltou por conta de ter um cabelinho, né? Na pontinha dessa figura, é uma ombrelazinha ali, mas ela tem um cabelinho, a gente cheia de tendência de venda, o Bollinger ainda aberto, etc e tal. Eu acredito que qualquer fechamento para baixo de 15, 19 e 30, meu amigo, a coisa vai ficar bem esquisita para os caras. Nossa querida Petrobras, soltou ali o espiritó, porque também não convence absolutamente ninguém. Não tem de legal que o Bollinger está fechando mais ainda, além de já ter fechado, ele está convergindo mais ainda e a gente está perdendo tendência. Então, aqui tem uma tendência a dar uma enroscada por aí. Nosso índice futuro, nosso índice futuro formou um padrãozinho de reversão autista, né? Padrão esse que requer confirmação, essa confirmação seria uma barra positiva, e, meu amigo, tem que ser uma barra positiva que convença pelo menos um tiquinho, fechando para cima de 54,500. Legal, o objetivo desse negócio um pouquinho maior, 55,430. Então, aqui no índice, 54,500. No IBOV, já seria 54,630. A falar mais, os números são juntos. Eu posso, esse daqui de baixo, seria o que faria a parceria com aquele lá. 53,860, né? Com o objetivo lá, 54,630. Não tem uma tendência, não tem o Bollinger, então, aparentemente, também não vai a lugar nenhum. Dolinha. Dolinha, a gente tem um canalzinho ali, bem traçadinho, etc. Não conseguiu ganhar a tendência de compra por conta de alguns fatores aí mercadológicos, né? Mas o número em cima aqui nesse canal seria 2,615. Então, vamos abrir o olho porque a coisa não quer, né? Sente aquela dificuldade na coisa cair. A gente continua agulhado no semanal. Dizinho, 23, né? Rompendo ali aquele 12,73, domingo, 75. Isso para cima disso seria 3, a gente tem tendência de compra, Bollinger aberto. Depois do 13, 13,58. Então, o nosso panorama aqui, efetivamente, não convence. E se tratando de taxa de juros de dólar, ainda coloca um medinho na gente. Então, eu diria que é um viés aí para dentro, não muito legal. FTSE sem Londres. Soltou ali a barrinha amarela, que efetivamente não mexe muito. A gente continua com o treinamento de compra com o Bollinger aberto. Então, por enquanto, aqui nada estragou. Nosso top nesse negócio todo aqui é 65,88. O objetivo em cima é 67,50. Nosso querido Nikkei, mais um aviso do Pro para cima, soltou agora um chute em Star. Só que a gente está cheio de tendência de compra, o Bollinger que fechou. Então, o negócio é o seguinte. Se a gente continuar com essa tendência, se Bollinger voltar a abrir, desgraçou. O que não pode acontecer de jeito nenhum? A gente soltar um gap e uma barra negativa. Isso aí seria péssimo, tá? Porque a gente formaria uma Evening Star. Uma Evening Star, ela sugere, mas não requer confirmação. Então, seria mais temerário. A gente estaria voltando aí a faixa dos R$16,700 sem pedir muita licença. Mas, por enquanto, nós temos bastante tendência. Ainda estamos comprando aqui em tudo. Então, ainda temos uma chance para cima. Não dá para dizer que está feio. Xangai, bacaninha também, barrão positivo, com tendência de compra, com o Bollinger aberto. Então, o negócio realmente aqui é dar essa empinada aí para cima, lá na casa dos R$2,700. Falando agora de Dow Jones, falando do mercado americano. Estão numa área aí de cansaçozinha, etc. O primeiro quique ali no ADX, a gente começando a fazer um fechamento de Bollinger, mas dizer que a coisa está perdida ou não. Isso aí, como eu falei, eu achava que a gente poderia ter um descanso. Mas, a qualquer momento, isso aí já pode arrepiar de novo. Então, é coisa bem rápida, como tem sido todos os descansos dentro dessa alta toda que a gente teve aí. Então, é um primeiro local onde a gente é mais latente, vamos dizer, até onde é que viria isso? Pelo menos R$17,350. Nosso querido Nasdaq, também bacaninha, barra positiva, confirmando ali, rompendo de topo, tendência de compra. Parece que esse bichinho aqui vem bem atrás. Quando os outros estavam mais bonitos, esse aqui estava amarrado. Agora os outros estão se amarrando e esse aqui está conseguindo ficar mais legal. Bollinger querendo abrir, que está em início de compra querendo subir mais ainda. Então, aqui o panorama é embacanescente. É por isso que eu acho que os outros podem sair figura de cansaço, mas acabam efetivamente não arriando nada que seja assim, de fazer a gente chorar. Bom, nosso querido Assempi, a gente tocou a linha ali em cima praticamente, que no número é 42, a gente fez 41 e 38 e agora soltamos um doji. Aparentemente, também o cansaço. Aqui o ADX querendo dar a primeira esmorecida, etc e tal. Trix já vendendo, parará, parará. Não temos nada classificado. Não quero barra negativa de jeito nenhum. E seria muito ruim que a gente também formaria um padrão de inversão baixista. Onde é que a gente poderia estar voltando com essa brincadeira? Bom, primeiro número aí na faixa de 2010. Se perder isso daí, eu acho que alguma coisa na faixa de 990. Não vejo esse negócio metendo muito mais a cara além disso daí. Ok? Então, falando aqui dos Estados Unidos, alguns de aquele cansaçozinho de leve, sem botar medo, tá legal? E o Nasdaq imbonitocente, Ásia imbonitocente, Londres deu uma esmorecida, mas sem muito problema, fechamos acima de um preço bom. Então, por enquanto, panorama aqui pro lado de fora, se for fazer uma média, né, subtrair 19 noves fora, o caso de 64, a gente vai ter aí no panorama positivo, tá legal? Então, é isso daí, pessoal. Durante o dia a gente vai passando mais dicas pra vocês. Por enquanto é só. Um abraço só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.